Fala galera, o Taka aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Rank Up, servidor origem, servidor insano Fala galera, to aqui de novo com a série e nesse episódio a gente vai construir a casa, isso mesmo Eu fiz a casa antes no Criativo e eu achei que ficou bem legal, vou fazer com vocês uma timelapse Provavelmente vai ser dois episódios porque a casa é um pouco grande, então vai demorar Mas antes de começar eu queria mandar salve pra dois caras aí que eu andei conversando durante a semana Pro Zewats e pro Lucas Reduction, principalmente pro Lucan que me deu um item, vou mostrar aqui pra vocês Ele me deu essa espada insana, então eu queria mandar um salve aí pra esses dois parceiros aí Que até me chamaram pra entrar no clã, os dois são líderes, então a gente vai meio que se ajudar aí E vamos rumo ao último ranking do jogo Mas de primeira coisa, como vocês podem ver, eu tenho 22kk, isso mesmo galera, vou dar um barra money pra vocês verem 22kk, como eu consegui esses 22kk? Muito simples, barra stats e quase 130 de herbalismo Então eu tô minerando sem parar a semana toda com essa picaretinha aqui Eita porra, calma aí, cadê? Meu Deus Aqui! Hehe Ih, mostrei Mostrei, não era pra mostrar, mas mostrei Eu tô com 25kk, mestre, master né, pra gente abrir depois Mas era surpresa, mas acabei mostrando Bom, essa picaretinha que eu tô usando aqui com fortuna 3 Mas com esses 22kk o que a gente vai fazer é uma loucura Eu tava pensando em um pá direto pro ranking ouro Que seria o 8kk Mas o pessoal me falou que não era tão bom eu focar em um pá de ranking Era melhor eu conseguir itens pra depois eu conseguir um pá melhor Então eu consegui máquinas, picaretas E o que a gente vai fazer agora é comprar uma picareta com smelte Cadê? Meu Deus Compraram? Não acredito Não acredito Compraram a picareta É galera, infelizmente, compraram a picareta Eu enrolei pra comprar Ela tava por só 16kk Eu ia comprar, eu acho que tava valendo muito a pena Mas eu bobiei aqui Eu queria comprar gravando E acabou não dando Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse episódio É eu abrir essas 25ks Então eu já vou dar barro a herp aqui Pro videozinho não ficar só a timelapse Vamos abrir essas key logo de cara Duas key comum Opa, peguei outra key comum Da key comum Vai E Olha, duas XP de herbalismo Isso aqui deve dar Um din din Do bom Vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz no outro episódio Pra separar 25k XP 25 e Nossa Só pega o diamante, cara 5 combustíveis Nice XP de espada XP de herbalismo De arqueiro Muito diamante 5 combustiveizinhos Muito bom pegar combustível Acho que eu vou abrir tudo direto, galera Vamos lá Vou abrir direto Sem parar Sem parar Vou abrir tudo Pô, eu queria até pegar nos 5 reais Nossa Duas XP de machado Isso aqui Dá um puta de um dinheiro, galera Dá um puta de um dinheiro Vou falar pra vocês Vou dar barra plot agora Vamos lá Vou guardar aqui os itens Eu já tinha uma cabeça minha Na verdade eu tinha duas, né Só que elas estavam bugadas Eu já tinha colocado ela aqui Mas eu não sei o que aconteceu Que desbugou Mas é bom que fique desbugado, né Deixa eu guardar isso tudo aqui Nossa Eu peguei 20 combustíveis Nossa Agora que eu vi, galera 20 combustíveis Nossa Isso aqui dá um puta de um money Talvez Eu compre uma máquina Ó Vou dar barra máquinas A máquina é 10kk Mas no barra H Eu consigo por menos Tipo 9kk Não vou comprar agora Vou dar uma estudada Pra ver Se Se vale a pena eu comprar Ou não Bom Mas como prometido Vou fazer a timelapse Então Espero que vocês curtam E Fiquem com a timelapse, galera To see you again To see you again To see you again To see you again We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken Hope we're not too broken I know I'm not always strong And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again To 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 see you again Transcrição e Legendas por Querida Criança Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.